Muito obrigado, professor Lucas. Os dois foram expositores que cumpriram religiosamente o tempo que foi atribuído a cada um. Cada um deles falou exatamente 40 minutos. E para que a gente, enfim, não abuse ou não viole a regra dessa disponibilidade de tempo, vamos fazer o seguinte, mais 40 minutos também para que a gente possa debater as duas exposições. Lembrando, tem algumas questões de ordem prática a serem resolvidas antes da gente iniciar o debate. Vou pedir especialmente ao Marco que me ajude nisso. Bom, primeira questão. Provavelmente as únicas pessoas que estão na faculdade a esta hora somos nós e o porteiro. Não tem mais ninguém. Hoje é dia que não tem aula, não tem pós-graduação, não tem coisa nenhuma. Então, vamos fixar um horário para a gente terminar, porque só estamos nós aqui na faculdade. O nosso risco é de que se a gente demorar muito, o porteiro tranque a escola e vá embora. Então, esta é a primeira questão. Segunda questão. Nós estamos gravando tudo. E muita gente fez a inscrição por internet, muita gente pediu, olha, eu não consigo ir a São Paulo, eu estou no exterior, inclusive gente no exterior, eu estou no exterior, vocês vão gravar este conjunto de aulas e de seminários, vão disponibilizar isto pela internet? E todo mundo que foi convidado para participar, hoje o professor Dutra e o professor Amato, ambos se dispuseram a deixar com que este material todo entre na internet. Mas agora nós vamos entrar, estão filmando aqui, a mesa. Agora vocês vão fazer as perguntas. Nós não vamos ter, digamos, a agilidade, o equipamento para poder ficar filmando a pergunta de cada um de vocês, mas temos como registrar direitinho para que depois aqueles que estão acompanhando por internet possam, ou que acompanharão por internet, possam acompanhar a pergunta e a resposta. Então, eu vou pedir, não sei se é possível, que a gente leve o microfone para quem fizer a pergunta, formulando de duas em duas perguntas, pouco importa a ordem, duas perguntas, podem ser as duas para o professor Dutra, as duas para o professor Amato, uma para uma, uma para o outro, mas vamos colher estas perguntas de duas em duas. Eu pediria que aqueles que formulassem a pergunta se identificassem, se o microfone chegar a cada um deles melhor, se identificasse para formular a pergunta, mas que fossem objetivos na formulação da pergunta. Não é para fazer outra conferência de 40 minutos, evidentemente. Então, que vocês fossem, se identificassem, formulassem a pergunta, dissessem para quem a pergunta está destinada, e de dois em dois, nós vamos passando a palavra aos professores para que respondam. O exercício que a gente começa a fazer no seminário de hoje e nos dois próximos, ele é muito mais complexo, delicado e difícil do que se alguém tivesse que apresentar a obra do Marx segundo parâmetros marxistas, ou a obra do Luhmann segundo parâmetros luhmannianos, ou a obra do Unger segundo as referências do próprio Unger. Não, o que nós estamos fazendo aqui é algo que exige uma habilidade suplementar. Uma coisa é eu pegar um vaso e tentar pintar aquele vaso a partir da sua unidade, ou seja, apresentar uma obra com uma sistematicidade interna construída a partir de uma referência. O marxismo, a teoria dos sistemas, o projeto da imaginação institucional, pouco importa. Então, isso exige um tipo de habilidade, um tipo de esforço. Outra coisa, que me parece que é o que a gente está tentando aqui, daí a complicação, a dificuldade e igualmente a riqueza, é pegar o vaso do marxismo, o vaso da teoria crítica, o vaso do Adorno, o vaso do Unger, o vaso do Luhmann, o vaso do Habermas, o vaso do Honneth, e quebrar todos esses vasos de cristal. E atribuir a alguém a capacidade de colar as peças dos diversos vasos com filetes de ouro, como um tipo de artesanato oriental, que exige esta habilidade. São pouquíssimas as pessoas que conseguem reconstituir um quebra-cabeça desses, um vaso desses, ainda com filetes de ouro, transformar isso tudo num vaso mais bonito do que o vaso original. Portanto, é um exercício difícil e que exige muito refinamento teórico, muito refinamento intelectual. Bom, feita esta brevíssima alegoria artística, ou pretenciosamente artística, a respeito do nosso exercício de hoje, das próximas semanas, eu abro a palavra ao auditório. Não sei se a gente gira o microfone, leva o microfone, as pessoas vêm aqui... Eu vou poder conversar porque eu confio, né? Eu acho que talvez ali, né? Eu acho que eu podia deixar uma, mas a pessoa teria que vir aqui... Não, tá? Nós temos dois, então o ideal seria que a pessoa viesse aqui ao microfone e falasse. Então, se vier mais pra cá e olhar pra ali, vai aparecer também. Boa noite, professores, boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelas exposições. Eu vou ser bem breve, porque hoje eu estou aqui mais como um conhecedor do Habermas do que como um conhecedor do Luma, então eu vou tentar... Estou ainda tentando fazer uma interface entre as duas teorias, e acho que hoje esse é o objetivo do debate, além dos outros objetivos. O Habermas, na introdução do teoria e praxis dele, ele faz alusão ao fato de ele utilizar a teoria crítica não só como a própria delimitação do status da própria teoria diante de outras teorias, de outras proveniências, mas também efetivamente e terminologicamente como a própria antecipação do contexto de aplicação dessa teoria, o que eu acho que vai muito com o que o professor Futh falou. Então, eu gostaria de saber do professor Futh exatamente se o que a mim parece como o princípio da diferenciação social pra Habermas como sendo... da diferenciação sistema pra Habermas como sendo a própria existência de uma relação de dominação, muito mais do que, pra Luma, o que significaria o cerne da diferenciação sistemática como sendo a própria estratificação social. Eu gostaria de saber qual que seria a... Como que vocês dois, professores, responderiam a essa questão? Porque quando eu vejo que Habermas toma como mais importante pra a gente explicar o início da diferenciação social, as relações de dominação mais do que uma simples relação hierárquica-política, eu vejo que é muito mais fácil a gente aludir a ideia de crítica imanente ao sistema que o professor Dutra disse. E, em relação ao professor Futh, eu gostaria de dizer, pro senhor e pro professor Mangabeira, é mais importante simplesmente a existência de uma relação uma relação estratificada ou também é mais importante pra teoria crítica dos sistemas mas a gente, já a partir desse terreno um pouco acidentado, que é admitir a existência de relações de dominação atemporais. Qual é o seu nome mesmo? Paulo Futh. Paulo Futh. É o seu sobrenome, mas... Tá, tá em família. Podemos fazer de duas em duas? Enquanto isso, eles vão pensando na resposta e vem mais um, pode formular mais uma pergunta. Elas querem perguntar e estão decidindo se não. Elas vão fazer uma pergunta. A gente está ali. Por favor, liga o nome, se é professor, a universidade em que leciona. Meu nome é Thiago, eu sou professor da PUC. Bom, a dúvida é dirigida pelo professor Duf, mas os dois podem responder, na verdade. Se eu entendi bem o argumento, ou pelo menos parte dele, o uso da teoria dos sistemas como teoria crítica se apoia numa normatividade implícita, ou seja, de verdade, de diferenciação funcional. Teria que ser assim. O sistema tem que funcionar desse jeito. Se tem algo divergindo, fugindo do padrão, a teoria crítica pode até cair. E a característica de reflexividade do sistema. O Luma fala isso. Os sistemas se diferenciam funcionalmente e tem essa capacidade de reflexividade. O que me parece estaria aí a crítica imorrente. Mas é a minha dúvida. Algo que vou confessar, que sempre me aparece nessa leitura do Luma, que é a diferença entre o que seria meramente descritivo ou normativo. Porque a minha impressão é que o Luma, quando fala em diferenciação funcional, ele fala, olha, se eles funcionam assim, e não seria possível usar essa característica de diferenciação funcional como crítica, porque o sistema não pode ser de outro jeito. Talvez tenha sido em outras formas de diferenciação, mas eu não consigo ver, eu dificilmente vejo o Luma olhando para o aspecto empírico, como na sociedade, e falando, olha, aqui está faltando diferenciação funcional. O Marcelo Neves, outros autores falam, o próprio Luma não. Eu não sei se eu entendi bem, como que você responderia a isso. A gente está no plano, então, como que eu escapo disso? Se eu estou no plano descritivo, não é muita crítica. Eu tenho que vir para um outro plano. Ou tem uma norma, ele tem que ser, e se não tiver, é preciso corrigi-lo. Se eu não entendi bem, eu estou falando no argumento. Bom, podemos ir passando pela ordem com que as exposições foram feitas. Primeiro o professor Roberto, depois o professor Lucas. Evidentemente, a resposta também não pode ser uma outra coisa. Sobre a questão do Habermas, se eu entendi bem, eu diria que o Habermas, e na verdade o Honest já disse isso, padecem do mesmo problema do Toypner. A dominação do mundo da vida pelo sistema, no fundo, é uma forma de pensar as patologias criticáveis da sociedade moderna, ainda que a partir de um critério imanente, como colisões entre diferentes esferas. O Honest, já no livro A Crítica do Poder, apontava isso. Habermas não fornece um critério imanente de crítica dentro dos sistemas ou dentro do mundo da vida, construindo duas idealizações. uma de um mundo da vida destituído de poder e outra de sistemas destituídos de normatividade. Então eu acho que a mesma crítica que o Lucas fez ao Toypner se aplica ao Habermas. Ou seja, você não pode fazer uma crítica imanente da sociedade totalizante. É necessário uma crítica que, não do ponto de vista normativo, mas do ponto de vista fático, leve em consideração que toda comunicação é especializada funcionalmente. Eu acho que, sinceramente, acho que você me formou com muito mais síntese e clareza o meu próprio argumento. Eu até vou pedir licença para aproveitar a sua síntese e colocar no meu texto. Mas eu acho que são duas coisas, no fundo, diferentes que eu não pude diferenciar. Primeiro, há em Luma, segundo o Nasseri, segundo o Roberto Dutra, uma normatividade imanente. Então não se trata de como o sistema deve ser a partir de uma teoria crítica ou de uma teoria qualquer, externa, de uma descrição científica do sistema. Por exemplo, se a gente está falando do direito, não se trata de uma teoria externa do direito, dizendo como o direito deve ser. Mas sim de uma normatividade imanente no direito. Por exemplo, a ideia de que se você tem uma inovação, ela tem que se generalizar, algo desse tipo. Isso não é uma prescrição externa, é uma normatividade interna. Então haveria, em Luma, o reconhecimento implícito de que, apesar de a moral, e a moral no sentido de não obedecer a uma moral unificadora, os sistemas pluralizam a moral. A moral não é um sistema da sociedade moderna, mas cada sistema teria, digamos assim, a sua própria moral imanente. Um outro ponto é o que o próprio Luma considera como essa normatividade e a questão da reflexividade da teoria. E aí não estou mais falando da crítica imanente, estou falando do papel da teoria em relação à crítica. Uma crítica que se pode fazer mais, a meu ver, a Marcelo Neves do que a Luma é justamente o baixo grau de reflexividade sobre essa normatividade imanente que, na medida em que não é assumida, ela entra ainda mais de forma subrepetitiva na descrição. O que eu estou querendo dizer? Ao adotar um suposto estilo meramente descritivo que identifica situações de corrupção sistêmica, realmente o Luma não fala em ausência de diferenciação funcional. Concordo com você, para o Luma, a diferenciação funcional é um atributo da sociedade global. Se isso está errado, a gente tem que refutar no nível em que ele coloca esse atributo, a nível global. Ele não fala que não existe diferenciação funcional na América Latina, o Luma não diz isso, ele inclusive se contrapõe ao Marcelo Neves, mas ele reproduz nos diagnósticos sobre corrupção sistêmica e, sobretudo, sobre exclusão, uma adesão, na CEIC diz isso, uma adesão ao ideal de diferenciação funcional que vigia no pós-guerra germânico. A ideia de uma sociedade totalmente ordenada, inclusive nas ruas, aqui é a rua da economia, aqui é a rua da política, aqui é a rua da ciência, a visão germânica, para conversar com a proposta de uma imaginação institucional interna a cada sistema, uma visão germânica e uma normatividade germânica, eu diria nem europeia, da diferenciação funcional. De modo que a gente não só deve reconhecer normatividade, mas normatividades imanentes dentro do sistema. Do mesmo modo que é uma pluralidade estrutural, seja do ponto de vista dos pluros cognitivos ou normativos, então seria o caso da gente pensar na linha do que propôs o Lucas, ou seja, numa variedade de formas específicas, não uma variedade da diferenciação funcional. Não dá para falar em, agora usar o Weiser, diferenciações funcionais múltiplas, eu sou contra, isso é uma solução retórica. Eu acho que a diferenciação funcional é o princípio da unidade da sociedade moderna. E o que varia? As organizações, os programas, os acoplamentos estruturais, ou seja, tudo aquilo que confere concretude, o mais importante, no fundo, é o que varia. Tudo aquilo que confere concretude, a especificidade de como a diferenciação funcional vai ser institucionalizada em cada região. Então você tem normatividades específicas. Não dá para, daria para a gente pensar em regiões onde identidades nacionais são construídas através de uma adesão maior ou menor a um sistema funcional. Já que nós não somos o país que é melhor em áreas como a ciência, mas a gente é muito bom no esporte, pelo menos no futebol éramos, e em outras áreas, como a esfera íntima, que construiu boa parte do nosso orgulho nacional, de modo que eu não acho que a questão seja uma contraposição entre a dimensão normativa e a descritiva. Não se trata da teoria sistêmica adotar uma posição normativa. Ela não adota uma posição normativa, e a competência crítica dela, a meu ver, reside justamente na possibilidade que ela tem de se distanciar, não de todas, mas progressivamente e sempre, das normatividades. Refletir, observar a normatividade enquanto uma observação de primeira ordem, agindo, portanto, enquanto observação de segunda ordem. Adotar uma posição normativa seria adotar uma posição de observador de primeira ordem, que seria ingênua, incompatível e frustrante para a teoria do sistema. Mas é claro, fica sempre a pergunta. A ciência especializada na construção de expectativas cognitivas sobre o mundo pode abrir mão de uma normatividade da sociedade funcionalmente diferenciada? Se a própria condição de possibilidade da ciência é a sociedade funcionalmente diferenciada, em última instância, na situação de catástrofe, a gente não teria que defender a definição funcional, porque a gente não estaria defendendo a própria autonomia da ciência? Então, mesmo assim, não é para cair em uma descrição normativa, mas talvez em uma descrição que considere pelo menos o pluralismo normativo. Não vou me abster de falar do Rábio, mas que eu conheço menos que os dois que eu comentei aqui, os dois autores, mas isso tem a ver com o ponto que eu comentei da ideia de qual é a esfera pública do direito. Quer dizer, que aí tem uma esfera pública do direito que não é a da política nem a da economia. Porque quando o Marcelo Neves vai juntar lá no Entretenes e Leviatã, o Habermas com o Luma, ele tem um conceito de esfera pública, que é algo que está fora dos sistemas, que está entre os sistemas e o mundo da vida. E esse não é... Talvez tenha sido uma elaboração anterior à própria definição do Luma do que seja a esfera pública. Mas, enfim, é um âmbito que está fora dos sistemas. Enquanto para o Luma, a esfera pública é uma esfera pública dentro dos sistemas parciais. Então, obviamente, tem que ser uma esfera para cada sistema parcial. O segundo ponto era sobre um pouco a normatividade no Unger, quando ele fala das estruturas sociais. Bom, ele tem um pouco a ideia do sujeito que está um pouco fora da teoria do Luma, mas o princípio é mais ou menos o seguinte. Tem estruturas sociais que são mais desentrincheiradas, que são mais fáceis de o sujeito mudar. Enfim, essas estruturas reforçam a própria capacidade negativa, a capacidade do sujeito entender e reformar essas estruturas. Então, sei lá, na sociedade estratificada, na sociedade de castas, existe muito menos esse desentrincheiramento. As estruturas são muito mais rígidas. Na sociedade liberal, são menos rígidas em comparação com isso. Então, você tem uma diferenciação que não é, por exemplo, de nascimento, mas é um pouco propriedade no sistema econômico. E a ideia dele é muito mais, em vez de descritiva, enfim, qual é a especificidade da sociedade moderna, é qual é a próxima etapa disso. Qual é a sociedade depois dessa sociedade liberal, ou a gente poderia dizer depois da sociedade funcionalmente diferenciada. Então, a ideia é muito mais de projetar quais seriam as instituições, por exemplo, que substituiriam a propriedade, que é menos rígida do que uma distinção de nascimento, mas continua sendo um fator mais rígido de diferenciação funcional. Então, por exemplo, os direitos sociais no século XX, tentaram universalizar um pouco o acesso ao sistema econômico e, então, em alguma medida, reforçam essa capacidade do sujeito ter os meios sociais com o que reformar a própria sociedade. É claro que, para entrar numa visão mais sistêmica, a gente teria que abstrair um pouco o sujeito. Na verdade, é o próprio sistema que tem estruturas que são mais revisáveis, mais abertas à própria visualização da sua contingência e da sua reforma. E a segunda pergunta era do descritivo e do normativo na teoria dos sistemas. Bom, explicitamente ela não é normativa, mas a gente pode considerar que ela é normativa na medida em que o que está distante da realidade, na verdade, ou é uma falha de descrição ou é o ideal dela. Então, foi um pouco a crítica do Marcelo Neves de que não era uma... não tem sentido normativo a diferenciação funcional, mas ela tem um problema descritivo. Então, ele dizia que funciona assim na modernidade central, mas não na modernidade periférica. Só que isso acaba, para falar de um outro texto do professor Roberto Dutra, que ele dizia da essencialização, da ontologização das regiões, do centro-periferia, quer dizer, você pode observar centro-periferia em diversas escalas, mas você colocar que na modernidade central tudo funciona conforme a diferenciação funcional, e na modernidade periférica é tudo meio uma anomalia, pode ser ruim descritivamente e ruim para nós próprios descrevermos a nossa sociedade em termos desse termo de comparação. Por isso que eu tentei falar que, se a gente for descrever algum, a gente vai ter que fazer alguma delimitação, que pode não ser a sociedade moderna em abstrato, pode ser uma certa região, sei lá, América Latina no século XX, ou a cidade de São Paulo na última década, sei lá. E você vai ver qual é o mix de critérios, além da diferenciação funcional, que pode ser prevalente, você tem outras diferenças de classes, de regionais, segmentárias, então você vai descrever muito melhor vendo qual é o sincretismo desses critérios do que com base em um termo de comparação do paraíso da diferenciação funcional que existiria em algum lugar do mundo. E para descrever, você tem que entrar nas estruturas internas de cada sistema. Não adianta dizer que o direito funciona bem, funciona mal, que só tem, a autopoiesia ou não tem, sem entrar na descrição das instituições internas. É mais nesse sentido. Bom, pessoal, podemos recolher mais duas perguntas, e daí a gente encerra com as respostas. Por favor. Por favor. Boa noite, meu nome é Luciana, eu sou doutoranda, sou advogada popular e sou doutoranda na Universidade Federal do ABC, no curso de Planejamento e Gestão do Território. E eu conheço pouco a obra de Niklas Luhmann, porque, afinal, ele também produziu muito, e aí eu acho que é difícil alguém que conheça toda a obra de Niklas Luhmann. mas eu fiquei com uma dúvida. Eu quero saber a minha objetiva. Função social da propriedade, ela é um fator de diferenciação funcional ou ela é um acoplamento estrutural? Dá para escrever um artigo ou dois. Mais de uma pergunta. Bom, eu sou graduando na Vult, tive algo que acontecer com o Filão, inclusive, então eu vou fazer uma pergunta também, bem de graduando, peço desculpa, mas são duas, talvez, não sei se vocês vão me pressificar muito, mas uma para cada um. Primeiramente, quanto à questão da moralidade do sistema. Então, de fato, não há uma moralidade única, essa moralidade já está dispersa, cada sistema adquire sua própria moralidade. Me surgem dúvidas a respeito disso, como, por exemplo, será que não há, dentro do próprio sistema, diversas outras moralidades, ou seria apenas uma só? Porque, eu não sei, às vezes eu acho a Câmara de Vereadores de determinada cidade pode ter uma moral completamente distinta do que se há em Brasília. Acho que seria essa a primeira. E a outra questão é em relação a essa questão de você só poder criticar o sistema entrando nele, você não poder criticar de forma esparça. Para criticar a economia, você precisa entrar no código da economia, etc. Me surge a dúvida se nós não poderíamos, dessa forma, criticar, por exemplo, algum mecanismo de acoplamento estrutural, por exemplo. Não consigo desenvolver muito bem isso, mas, por exemplo, a atuação do Supremo Tribunal Federal, que vai linkar tanto o direito quanto a política, a interpretação da Constituição, bom, a própria Constituição, como sendo uma carta que envolve tanto o direito quanto a política, se seria possível fazer, então, uma crítica onde os sistemas se unem no acoplamento estrutural, por exemplo. É isso. Obrigado. Por favor. Bem, eu vou ser bem breve em relação à sua questão da Luciana, porque eu não sei responder. O mesmo assim eu vou falar. Bem, a primeira, eu passo a bola para o Lucas dizendo o seguinte, me parece, não só, me parece que está ligado ao acoplamento estrutural, talvez seja um dos atributos variáveis de contexto a contexto, do acoplamento estrutural, propriedade, entre economia e direito. Eu lembro do, não sei se seria interessante pensar essa questão, a partir do estilo que o Unger dá para relativizando a propriedade privada como uma única forma de propriedade específica e juridicamente factível, viável, ele defende programaticamente e como dado da realidade encontrável, que é claro que é a forma dominante, mas não a única. Então, a ideia de relativizar a propriedade privada não seria, por exemplo, o fim da economia moderna. Então, eu gostaria de acrescentar isso para o Lucas responder. E aí a questão das moralidades, seu nome é? Oscar. Oscar. De fato, aí é uma dúvida minha que eu concordo, ou seja, há um componente plural, não dá, porque aí você está, eu já tenho leituras e acho que já está bem consolidado na teoria dos sistemas a ideia de uma pluralidade estrutural a nível dos programas, a nível das semânticas, ou seja, de uma disputa por diferentes interpretações, a negação internalizada. Então, tem que ser no plural. No entanto, eu diria que o que é no plural são interpretações, claro, são versões daquilo que seria uma espécie de gramática moral de cada sistema. Então, por exemplo, a ideia de ganho de conhecimento, ou seja, a ideia de que o conhecimento como valor, ele talvez esteja fazendo aqui uma interpretação feberiana do Luma. O Luma fala de códigos, os valorativos, o Weber fala de esfera de valor. Então, o Weber está muito claro que todas essas esferas, inclusive a economia, tem componente de valor. A economia produz riqueza, aumentar a riqueza, a ideia de produtividade, a ideia de... Então, o socialismo e o capitalismo são duas concepções de como incrementar a riqueza social e como distribuí-la da melhor forma. Marx não era contra a riqueza econômica, contra a produtividade, muito pelo contrário. Então, eu poderia dizer que o socialismo e o capitalismo seriam duas formas de interpretar a economia, ou outras formas que existem na economia de como organizar a produção de riqueza, compartilhando-se a ideia de que uma economia autônoma, de que a ideia de produtor útil, a ideia de mercado, eu iria mais longe, o próprio marxismo, a própria proposta, ainda que a dimensão programática do ponto de vista econômico que em Marx seja muito pobre, como o Mangabeira coloca, mas lá, pelo menos nas partes mais metafóricas, a sociedade comunista seria uma sociedade de produtores livres iguais. Ora, uma sociedade de produtores livres não é uma sociedade de mercado? Não há uma normatividade implícita? Não há uma ideia de mercado em Marx? Uma ideia de liberdade econômica, de produzir e de trocar? Então, eu acho que isso pode ter diferentes moralidades na economia, por exemplo, mas todas elas, bem ou mal, estão immanentemente ligadas à ideia de liberdade econômica. Então, eu acho que é necessário pensar numa certa unidade também. Vou responder na ordem inversa, para começar pela sua pergunta de se não é possível criticar uma estrutura que faz parte de dois sistemas. é justamente porque quando o Luma fala de acoplamentos estruturais, é uma estrutura que vale para dois sistemas. Então, a Constituição tem o lado político e o lado jurídico. E o STF, particularmente, é um subsistema, é uma organização. E toda organização ultrapassa as fronteiras dos sistemas funcionais. Então, o STF é tanto político quanto jurídico. Quer dizer, quando os juízes decidem, é uma comunicação jurídica porque eles têm que argumentar, interpretar, eles têm que dar justificativa jurídica segundo o direito posto à jurisprudência. Mesmo que eles mudem a jurisprudência do dia para a noite, vão ter que dar algum argumento jurídico para isso. Agora, em outros sentidos, o que o STF faz é puramente político. é, por exemplo, o poder de pauta, negociações informais, do tipo, vou esperar para decidir porque o Legislativo vai decidir essa questão antes. É uma negociação política. Então, o STF é essa instituição mista que, eu acho por isso que ganhou tanta visibilidade e que agora tem comentaristas do STF como tem comentaristas de futebol. porque, no fundo, a questão mais polêmica acaba sendo, às vezes, mais essa questão política da pauta, dos prazos, dos pedidos de vista, que se confunde com a questão jurídica. Enfim, e como o STF é um sistema de decisão, certas decisões ele tem que fundamentar juridicamente, certas decisões ele simplesmente não fundamenta e evita tomar de alguma forma. Então, claro que a crítica das instituições internas envolve essas instituições que valem para mais de um sistema. E sobre a função social da propriedade, eu acho um pouco que não é tanto um acompanhamento estrutural porque não é tanto uma estrutura do sistema jurídico, mas faz parte da semântica do sistema jurídico, dos programas decisores do direito. É uma norma finalística da Constituição. Agora tem um problema. A função social da propriedade quer dizer o quê? Que o juiz tem que considerar algo além das regras jurídicas tem que considerar os fins sociais, os usos da propriedade. É mais uma abertura do direito até a própria economia, a política e o direito que se abre para esses outros sistemas por seus próprios meios. então não deixa de existir fechamento operacional quando ele abre faz essa abertura cognitiva, como diz o Luno. Mas como é um programa finalístico, o que o juiz vai fazer? Pela função social da propriedade, dificilmente ele não vai fazer a reforma agrária ou nada do tipo. Ele vai ter que decidir um caso concreto ou mesmo que seja um caso de controle de constitucionalidade, tem uma certa delimitação, então ele não vai julgar como faria um político que pode lá criar uma lei para a reforma agrária. Ele vai julgar no caso concreto segundo certas fórmulas que transformam esse programa finalístico em um programa condicional, assim, quando você tem uma hipótese você tem uma consequência. Então ele vai apelar para a proporcionalidade, para os recursos escassos e vai tentar no caso concreto ver se tem alguma política pública voltada para aquilo e ele não vai fazer uma mudança estrutural da distribuição de propriedade simplesmente interpretando o direito à luz da função social da propriedade. Para ele fazer essa mudança justamente ele teria que sair do centro do sistema jurídico e ir para a periferia que é ligada à política que aí sim você pode reformar o direito sem ter que interpretar o direito existente. E aí vai muito mais na linha que o Roberto estava comentando do Mangabeira Unger da ideia de que existem modos alternativos de propriedade mas isso dificilmente um tribunal vai pela função social da propriedade eu vou te desapropriar e vou determinar que você vai ter uma propriedade que o governo vai financiar por um certo tempo e enfim vai ter um certo arranjo de uma propriedade mista. A interpretação do direito tem certos constrangimentos que que são considerados justamente por um tribunal ser essa decisão que filtra que está no centro do sistema jurídico e que não pode mudar tudo como poderiam as organizações da periferia do sistema político e aí fica assim para um partido é muito fácil propor uma mudança muito radical por exemplo da propriedade. Já para o Estado para os poderes políticos fica mais difícil porque está no centro da política e os poderes políticos também estão na periferia do sistema jurídico e para você chegar no tribunal o tribunal não tem a capacidade a legitimidade para atingir isso então quando ele tenta decidir segundo uma norma finalística ele vai tentar dimensionar aquilo segundo o caso concreto segundo a jurisprudência ele tem muitas limitações para decidir aquilo então é mais um programa decisório do direito que o direito acaba tendo que transformar segundo seus próprios critérios. acho que é isso e a pergunta dela lá era isso não era função social? é? tá então pessoal eu agradeço muitíssimo a presença de todos e particularmente dos dois professores professor Roberto Dutra professor Lucas Amato e convido a todos para a próxima sessão na segunda-feira da semana que vem que é Laurindo e você Laurindo e Orlando o professor Laurindo Minhoto professor Orlando Vilas Boas Adorno e Arnaud Adorno Adorno e Arnaud quer dizer Luman e Adorno Luman e Arnaud e a presidência dos trabalhos a cargo do professor José Renato de Irmã Lopes enfim agradeço muito a todos estão todos convidados para o próximo encontro na segunda-feira da semana que vem nessa mesma sala obrigado 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 obrigado